Esse aqui é o Barolo Hélio Graço, um cru de Nessa Casa Maté. Ele está em Montforte d'Alba, uma propriedade pequeniníssima, tem 42 hectares, 25 hectares é de bosque, só 18 de vinha. O Piemonte é um patrimônio tombado pela Unesco, um lugar incrível, a paisagem do Piemonte é muito legal, porque ele é cheio de colinas e tem muito a ver com a insolação e a drenagem, porque são colinas pequenas, onde você tem um vinhedo desse lado, um em cima e outro do outro lado, são insolações diferentes que trazem vinhos diferentes. E de que uva que ele é feito? O Barolo é feito com a uva Nebiolo, ela tem esse nome pela névoa, a nébia, que encobre os vales, assim, embaixo das colinas do Piemonte, por isso que veio esse nome. Uma uva tânica, uma uva para envelhecer, que traz vinhos bem robustos mesmo. Esse aqui tem o Barolo Ginestre da Casa Maté, ele tem 24 meses, 2 anos de barrica e 1 ano em garrafa antes de sair para o mercado. É um vinho extremamente complexo, cheio de camadas, é um vinho potente, ele envelhece muito bem, o Barolo é um dos vinhos da Itália que mais envelhece e ele cresce com esse envelhecimento. Você precisa provar esse vinho, é muito legal.